Bom dia galera, bom dia meu povo do canal Moisés Macedo, vou dizendo logo se inscreve no canal você que não é inscrito, vai compartilhando, vai acionando o sininho e vai deixando o seu like meus amigos hoje é 7 de junho, estou aqui novamente na Chapada da Pudim, muita coisa para se vender você que não conhece, venha conhecer, aqui eu estou no projeto de irrigação Jaguariba Pudim quero mostrar para vocês aqui, ali na frente nós temos uma casa de bombeamento lá embaixo nós temos uma subestação de energia que capta a água do rio Kixeré para o projeto de irrigação aqui do Jaguariba Pudim, quero mostrar para você o piscinão olha o piscinão aqui gente o piscinão, o piscinão aqui que faz a distribuição das águas para os canais de irrigação, como você pode ver tem bastante água esse ano choveu bastante, o castanhão está com 16% da sua capacidade e segundo produtores não vai faltar água para manter os projetos de irrigação aqui na Chapada então a água aqui tem, os projetos do ano no futuro estão mantidos choveu mais do que o ano passado, que teve em 38%, 5% atrasado e esse ano já está o castanhão com 16% da sua capacidade e aqui a água não vai faltar para os projetos de irrigação aqui uma panorâmica do piscinão aqui ó, que faz a captação da água e o rio Kixeré esse piscinão aqui, as águas são distribuídas para os canais de irrigação, para os projetos de irrigação aqui aqui pessoal, são as válvulas de sangradouro né quando a água atinge ali o nível, a piscina sangra e aqui ele escorre parecido, pequeno e aqui está uma das comportas né, que sai para distribuição da água nos canais o canal aqui tem cerca de 18 a 20 km, vai até a fazenda da Panesa né, as águas saem daqui do piscinão e elas seguem rumo a 20, 18, 20 km aqui, adentro e aqui ao lado nós temos a uma, uma, eita estação de tratamento de água da Santa Maria construída na administração José Maria Lucena estação de água de tratamento pessoal, aqui na chapada da Budi aqui pessoal, nós temos o segmento né, dos canais de irrigação para irrigar os projetos né, aqui nós temos ali no caso do ônibus e a água do projeto, nós temos uma válvula né esta válvula ela, dos funcionários ela, que é novos o aluno ela para, aqui os canais, os canais modificados aqui ó o canal principal e aqui ó, a derivação do canal principal e aí, o projeto segue aqui, aí, a estrada e dentro né aqui a presença de alguns peixes, nesse canal, com as famílias péssicas o primeiro peixe, aqui no lado, direito, a fazenda né vocês podem ler, aqui é uma das fazendas né, que é Aqui é uma área beneficiada, com o projeto de produção de hidrato, leiteiro. Aqui é a fazenda de toda a serra, do Cingirão. Os agricultores beneficiados aqui na Chapada do Coutinho. Aqui pessoal, é uma área, mais uma área de produção. A irrigação utilizada aqui é o centro. O centro de irrigação do povo central, né? A gente tá se alcançando. 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 E aqui do lado nós temos um cultivo de bananeiras. Tem esse palco de cura aqui. Tem um dos itens aqui, né? Chamada de bananeiras. Bananeiras, 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 bananeiras. Vocêia beneficiado aqui? A posição de bananeiras no campo. Mas aí quem vai ser donate eles. Um doceiro beneficiado. As águas do pastor arquійco. Dábola com o godinho, Aqui segue novamente, né? um trocamento aqui do canal principal e vai para o canal derivado e vai ligar outros projetos aqui outras cozenhas, outras áreas de produção e a derivação e aqui que eu tenho uns até a próxima comporta lá ele tem uns 2 mil metros mais um canal aqui pessoal desde lá o piscinão vai seguindo vai seguindo o canal projeto o canal segue a 18, 20 quilômetros é grande, é grande o projeto aqui aqui galera, é o centro administrativo do projeto Javalívia Pudim mandado pela federação que é o escritório do projeto aqui nós temos galpões e máquinas temos aqui alguns caçambões e prédios administrativos e alguns jardins aqui e aqui a estrada que segue a estrada da produção e aqui ao meu lado esquerdo nós temos uma área de campo experimental do Instituto Federal do Ceará onde os alunos de cursos técnicos são treinados aqui aqui, né e aqui está, né a placa Jaguarívia Pudim o centro administrativo da Fapija né a estrada que segue aqui acesso ao centro administrativo e aqui a estrada da produção, né que dá acesso a outras empresas Cabormil S.A. Del Monte a nova empresa que está se instalando, né as usinas solares e algumas comunidades tais como Cabormil, Sucupira quilômetro 60 e aqui segue para outros projetos de irrigação e aqui segue para a cidade de Lima do Norte passando por Cabeça Preta ok pessoal? então era para mostrar esse projeto, né uma parte desse projeto para vocês a gente agradece aí a gente pede, compartilha esse vídeo para que pessoas possam conhecer o projeto né e dá o like aí aciona o sininho para que a gente possa ganhar relevância nesse nosso trabalho nesse nosso canal, ok? é muito importante que vocês compartilhem e vocês dêem o like obrigado pessoal e até a próxima